De Penafiel, ao meu lado tenho o Presidente da Edilidade, o Presidente da Câmara, Alberto Santos. Olá Alberto, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado por nos acolher neste espaço. Um sucesso? Exatamente, como se pode verificar, este parque está a encher de magia e de alegria. Aqui todas as crianças que hoje vieram aqui celebrar o seu dia, as famílias também que as acompanham. E felizmente que não é só neste dia. Este verão promete, mais uma vez, ser um lugar de magia para todas as crianças aqui, não só da nossa região, mas também de todo Portugal, da Galiza. Vem muita gente de fora aqui a Penafiel, ao norte de Portugal, e precisamente aqui a este Magic Lens. Este espaço é um espaço muito particular porque parece ter sido feito para criar um parque desta natureza, não é? E é um espaço ainda muito alargado, são vários hectares. Sim, são vários hectares, mas felizmente que a natureza aqui, ela foi muito generosa. E para além da urografia, do relevo que vai, de alguma forma, surpreendendo o visitante, enche-nos também de muita vegetação e de muitas animações que vão ficando ao longo deste largo espaço de terreno, como disse. Onde está a criança Alberto Santos? Bom, acho que a criança nunca morre dentro de nós, e eu espero que assim aconteça com toda a gente, porque todos nós, se não for mais, guardamos as memórias da nossa infância, os sabores da nossa infância, os sonhos da nossa infância, e por isso temos que guardar sempre um pedacinho dentro do nosso coração para a criança que deve continuar a habitar dentro de nós. A minha lá está. Uma criança que também se revela no atrevimento da escrita? Pode ter sido também por aí que há... Sim, eu... Se possa avaliar essa aventura? Desde criança que sempre gostei de histórias, de histórias, sobretudo do nosso passado. Encantavam-me os mitos da antiga Grécia, encantavam-me as histórias tradicionais que todos nós conhecemos, e sempre fui vivendo com este desassossego, com essa ilusão, se assim se pode dizer, de continuar a ler histórias e de um dia poder contá-las. Esta é a mais recente aventura, não é? O Segredo de Compostela está aqui para nós mostrarmos, e que daqui a algumas horas também merecerá lançamento na Feira de Livro em Lisboa? Sim, seguirei precisamente daqui para a Feira de Livro de Lisboa, onde estará também para ser lançado, muito embora a apresentação oficial tenha decorrido na semana passada, aqui no Rivoli no Porto, uma festa extraordinária, e é como disse, o terceiro livro, a seguir à Escrava de Córdoba e à Profecia de Istambul, e vai procurar, certamente, espero eu, resgatar uma memória do final do Império Romano, precisamente aqui na região mais ocidental da Europa, onde nos encontramos. Espero que seja uma história que... O fundo é a ligação à Rota do Românico, que também passa por aqui? Um pouco antes, é contar a história um pouco antes desse tempo, mais do final do Império Romano, século IV, e procurar ir de encontro a esse mistério que há muitos séculos e milénios ocupa, de alguma forma, a mente de muita gente, que é o mistério das peregrinações da Compostela, e no fundo, saber, afinal, quem é a personagem que habita aquele túmulo. Mas é um romance, ou é mesmo uma investigação histórica detalhada, ou são as duas coisas? É um romance, é uma história de amor, mas ambientada, obviamente, nesse momento histórico, e por isso colada em factos reais, verídicos, que ocorreram no final do século IV, aqui nesta região. Acredito que esta senda na escrita não será para parar, já ou mesmo não podemos dizer, da vida autárquica, da vida política. Sim, essa terminará neste... Dentro em breve? Dentro em breve. Cumpri a minha missão, três mandatos, saio em paz comigo, e penso eu também com as pessoas da minha terra, e, portanto, agora estou livre para continuar a minha profissão, e espero também ter mais tempo para continuar a escrever, afim, assim o tempo o permita. E a imaginação também. E não, para já, não perspetiva o regresso à vida política, é mesmo a sua profissão, o direito, é a escrita, família? Exatamente, neste momento estou a programar a minha volta àquela que era a minha profissão anterior, a advocacia, e como ganhei durante este tempo esta nova inquietação da escrita, espero não a perder. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário, portanto, já estará a planear mais algumas publicações, alguns livros? Sim, há já algumas personagens que começaram a visitar-me e a perguntar-me, a tocar-me à porta, e a pedirem para entrar, e eu espero que em breve possa abrir-lhes a porta para elas poderem ser protagonistas de outras histórias. De outros tempos da história também? De outros tempos também da história. Do século X-XI, mais recentes também, ainda estou a afinar, a consertar com elas ao certo, em que tempo elas vão habitar. Alberto, vamos só recordar a que horas é que precisamente fará a apresentação do livro na Feira do Livro em Lisboa? Vou estar a partir das 5h30 na Feira do Livro em Lisboa, e portanto no stand da minha editora, a Porta Editora, e portanto quem quiser passar por lá será bem-vindo. Parque Eduardo VII, Alberto Santos, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, muito obrigado mais uma vez, e boa sorte para a nova vida, ou o recomeço de uma que foi deixada para trás. Alberto, muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigado.